O presidente do Senado disse que sempre respeitou os poderes executivo e judiciário. Jamais fiz ou tomei iniciativas para embaçar qualquer um dos outros poderes. Eu prego e respeito a independência entre os poderes. Prego e respeito todos os dias. Para Renan Calheiros, a liberdade de expressão é uma garantia de todos e não apenas da imprensa. Todos têm o direito constitucional, todos têm o direito constitucional de achar, avaliar, perceber e expressar sua opinião de maneira livre e sem censura, sem constrangimento. Ele afirmou que, como presidente do Senado, procura expressar a vontade da maioria dos parlamentares, mas como senador eleito, pode manifestar opiniões pessoais. Os parlamentares são eleitos para ter opinião. O povo de Alagoas me elegeu senador por Alagoas para ter opinião. Para que aqui nós opinemos sobre autoridades, projetos, leis, sobre conjuntura, sobre economia, sobre política, sobretudo, afinal, pode-se criticar um parlamentar por omissão, mas jamais procurar criminalizar alguém por opinião, proibir que o parlamentar ache alguma coisa, se não couber constitucionalmente ao parlamentar achar alguma coisa, o que é que vai caber ao parlamentar nesse estágio democrático do Brasil?